Escuta isso, Nubi! Oh! Oh, Arejeita Oh, Melriu Sei que sou um pouco trabalhador Mas meu coração é rico de amor Sei que não tenho nada pra te oferecer Oh, Melriu Tu é a bogeirinha estourada da cidade Tu mora na nossa vila e eu sou da comunidade O que importa agora é que eu quero você Eu não tenho dinheiro Mas eu tenho um nome lindo Um dia fico milionário Pra poder casar com ti Alô, Banco Itaú Alô, Banco Itaú Quero fazer empréstimo do meu nome Pra ver se eu compro o coração da Melriu Alô, Banco Itaú Alô, Banco Itaú Quero fazer empréstimo do meu nome Pra ver se eu compro o coração da Melriu Ai! Oh, Arejeita Olha o solinho, vai! Manda um empréstimo do meu nome Oh, Marriu Oh, Marriu Eu sei que sou um próprio trabalhador Mas meu coração é rico de amor Sei que não tenho nada pra te oferecer Oh, Marriu Tu é a bogeirinha estourada da cidade Tu mora na nossa vila e eu sou da comunidade O que importa agora é que eu quero você Eu não tenho dinheiro Contra o coração da Melriu E Alô, Banco Itaú Alô, Banco Itaú E perdida no baile E Alô, Banco Itaú Toma a chanza toda dele Se amanhecer o dia Ela só quer sentar Se a escrita eu quero, vou deitão E Alô, Banco Itaú Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma Toma, Toma 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 a chanza toda dele Se amanhecer o dia Ela só quer sentar Se a escrita eu quero, vou deitão E Alô, Banco Itaú É verdade Cadê o gritinho, Sirubi? Os corações apaixonados Tem alguém apaixonado hoje aqui em Sirubi? Pra quem tá apaixonado Escuta essa canção Repertório novo pra vocês Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô sentado chorando no chão Quem é o louco entre nós? E quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar E você botou um ponto final E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Eu que disse adeus querendo ficar Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? E eu não sei Quem é o louco entre nós? Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de feijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Olha que era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Olha que era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sendo um solteiro forçado 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 Eu tô beijando Eu tô sendo um solteiro forçado 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 Me enxergo com esse bobo, vou te amassar dentro O original Oh, que mina simpática, olho de canto quando eu brotei na área Foi no baile da serra que ela se destaca De juju na passão, a lá nós que importada, meio preparada Lá no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou fazer uma proposta de raiva e pousar Foto 10 na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, deixa pra roubar o bobo e te deixá louco Foto 10 na língua, amor, vai nascendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixá louco Foto 10 na língua, mora nascendo com a boquinha moça Pra roubar e se esse favor O Torraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer ser favo E hoje a noite eu vou te deixar louca O Torraus na língua, amor O Torraus na língua, amor Volta aqui, vem na cidade, vem e olhou de canto quando eu botei na área O dobalhão da serra com ela se destaca E jojo na passeira, lá coxa e portada, vem preparada E o do meu cu do meu, que começou a tocar os pães me dão E ela começou a jogar Vou fazer uma proposta que não dá pra recusar O do ralos na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse papo, hoje a noite eu vou te deixá-lo O do ralos na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse papo, hoje a noite eu vou te deixá-lo Volta aqui, o do ralos na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse papo, hoje a noite eu quero te deixá-lo com a mão Ponto house na língua, mu Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse papo Hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, mu Ponto house na língua, mu Quem tá gostando faz barulho aí Pai Gabriel Olha quem tem um avião, só chora se quiser E são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem um avião, olha só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois perdeu lá dentro do seu coração Pra depois calar na boca de um violão Os maus olhos, os maus olhos arrancam qualquer paixão Morena parceira do cabelo que agia Já laço de pita, já laço meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo que agia Já laço de pita, já laço meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Olha só chora se quiser E são seis cordas, são seis cordas Olha quem tem um avião, olha só chora se quiser E são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prenderá dentro do seu coração Pra depois calar na boca de um violão Os maus olhos, os maus olhos arrancam qualquer paixão Morena parceira do cabelo que agia Seu laço de pita, já laço meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo que agia Seu laço de pita, já laço meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado O nome dele é família Lussano O soco mais forte do Brasil Abaixar, meu filho E agora eu quero ser seu namorado O nome dele é família Lúdящ? O nome dele é família Lussano Por que me vejo chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que eu fui te dar o meu amor E se você não via, me sinto por você E você já tem alguém E como eu só tenho você também E ou será que você não tem coração Ou não sabe o que é paixão Será que não há E foi dado O mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Olha quem vai pagar O que você fez E quem sabe você vai dar valor Até É, 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 é É, 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 é Olha que tentação Minha morena me deixando feita velha A lua balaninha pela brecha da dor Autografando meu cenário de amor E numa esteira O meu sapato pisando o sapato Deveja que sim, é uma cadeira velha Minha belação, a parte do meu velho A voz de caça, tô Olha que tentação Minha morena me deixando feita velha Olha que a lua balaninha pela brecha da teia Autografando meu cenário de amor Esse é um negócio difícil cantar e tocar ao mesmo tempo Acompanhar a banda, ver o tempo Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tirar gosto na brasa, cachaça é na canela O som do patamar, ela tá batendo o corró Eu e a minha morena dançando arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos venenos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no salinho do sacodei Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E eu aqui, aqui na minha terra Hoje vai rolar a festa Virar o chão da praça Minha chão da canela O sangue bota a bola Lá tá batendo morró Eu e a minha morena Dança da rocha no nó Cachaça crescendo, poeira Subiu, tá na caquinha E dança em barra No chão, tem no pedido Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo No sol e no cemone Olha que tome, forró Olha que tome, forró E tome, olha que tome E tome, que tome, forró Olha que tome, forró Olha que tome, que tome, forró Obrigado o soropim, pelo cariço e pelo menino Quem gostou faz barulho aí Obrigado, Surubim Obrigado, meu Pernambuco, parafilhoso Não vou mais me submeter Mas fica mendigando amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvir Descobrar É que o pior de tudo É que eu sempre falei Mundo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreco tudo Querendo o seu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha o amigo quebrou o batal Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir meu coração Que me tem Eu já aprendi o batal Não é a razão E aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me... E aos seus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar Margoia na cara Mas desisto toda vez E eu te vejo Cadê o gritinho da minha turma Meu coração que vive em guerra Meu coração que vive em guerra E aos seus beijos Eu falo, falo, falo que vou tomar Margoia na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo E quem gostou dá um grito Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou Não deu valor Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai E vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Quem tá apaixonado Essa noite Solta a voz de canta Eu quero que... E vai... Só não se esqueça Que um dia eu te amei Olha já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Original Um dia você vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que te amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida Agora de uma vez Vai, desaparece Eu nunca mais quero te ver Quem te entender Que dessa vez Sai pra valer Me deixa aqui sozinho Sai Só não se esqueça Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Original Perdindo pra voltar Tchau 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 Essa canção que eu vou fazer agora Pra quem terminou Um relacionamento Há pouco tempo E tá hoje aqui no show Do original em Surubim Tomando um ouro pra esquecer Essa pessoa Tem alguém solteiro Aqui em Surubim? Eita menino Quem sabe essa canção Solta a voz e canta comigo Zé Vaqueiro e Mari Fernandes E só de imaginar Que eu investi Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei De provar Amores melhores Que eu sei E que raiva que dá Queria poder voltar No tempo E evitar te conhecer E mais tudo bem A sua atitude serviu Pra eu aprender E você E uma boca que tem Uma boca E você nunca soube O que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca soube O que é amar É o Zé Vaqueiro O original E a Mari Fernandes E só de imaginar Que eu investi Todo meu amor em ti E dói só de pensar E só de lembrar Que eu me privei De provar Amores melhores Que eu sei E que raiva que dá E eu queria Poder voltar No tempo E evitar te conhecer E mais tudo bem A sua atitude Serviu pra eu aprender E você é alguém E você é alguém E uma boca Que tem Uma boca Merece provar E você nunca Soube o que é amar E você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida E só pra te lembrar E só pra te lembrar E você é alguém Que ninguém merece conhecer Uma boca Que nem uma boca Merece provar E você nunca Soube o que é amar E a Você é alguém Que ninguém merece ter na vida Uma memória Que merece ser esquecida E só pra te lembrar Você nunca Soube o que é amar É o Zé Vaqueiro O original E a Mari Fernandes Mari Fernandes Sucesso do Zé Vaqueiro Pra balançar a galera do Surubim Ponto pra cima É errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara tem sonho Que ela vem me ver Atrave aqui Quem sabe solta a voz Eu quero ouvir Surubir meu carnaval E sou eu Imagina Se ele descobri Quem tá solteiro Quem tá feliz E surubir Joga a mão pra cima Irrita 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 E é errado E é errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco E ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado E o cara nem sonha Que ela vem me ver E atrás de prazer A louca pode chorover E a raiva e o espaço Comigo Imagina, imagina Imagina Se ele descobri Minha marquinha Que eu deixei no tempo E olha que imagina Se ele soubesse E que sou eu Que tô tirando Se eu estresse Imagina Se ele descobri Minha marquinha Que eu deixei a luta E o mecânico Abraça ela aqui Cadê o brindinho da minha turma maravilhosa de Surubim? Cadê o brindinho da minha turma maravilhosa de Surubim? Boa noite, Surubim, meu Pernambuco Deus é baqueiro Original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor Entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo um tempo Não tô recusando Um problema Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E aí? Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de empurrar Na mão da sala Salva de jurar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Me dá um tempo pra pensar Eu tenho medo de me amar Eu tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando E eu só tô pedindo um tempo E eu só tô pedindo um tempo Não tô recusando Eu quero ouvir o problema O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Olha que eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Olha que de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Eu tenho medo Olha que de alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo Olha que de alguém me machucar Eu tenho medo De me entregar Eu tô com medo De me apaixonar Outra pessoa querendo me usar Eu tenho medo E vem fazer bater Outra pessoa querendo me usar Eu tenho medo De me entregar Quem tá gostando Faz barulho aí Faço sucesso pra vocês Zé Vaqueiro e Filipe Amorim Isso mesmo E agora pra tocar no seu ouvido e no seu coração Filipe Amorim e Zé Vaqueiro Fica ligadinho na nossa estação Rádio Hit De manhã de tarde a noite eu passo pensando em você Fico o dia todo louco pra te ver Minha boca quer teu beijo e os meus olhos quer olhar Com o teu corpo de espírito e o teu corpo de espírito a me dominar Ô morena vem cá Deixa eu te amar Cocô Jorge bateu Cocô Jorge bateu E a saudade bateu E se essas paredes não falassem Ah se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Foi o que me Foi o que me Foi o que me E olha que de manhã, de tarde, à noite Eu passo peça até em você Fico o dia todo louco pra te ver Olha que a minha boca quer te ver E os meus olhos querem olhar O teu corpo despido a me dominar Quem sabe cada morena E deixa eu te amar Tocou, Jorge, bateu E essa onda me bateu Bateu, bateu Mas se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Foi o que vi Eu quero ouvir só vocês E morena, vem cá Tocou E essa onda me Vai E se essas paredes não falassem Ah, se essa cama não lembrasse E o amor que tu me deu Foi o que vi Quem gostou faz barulho aí É só a basezinha dela Eu quero ouvir vocês soltando a voz Bem bonito comigo Grava aí, Walker Tony Walker Ô morena, vem cá E a saudade Ai E as essas paredes E o amor que tu me deu Foi o que vi Obrigado pelo carinho Surumim Ô, pressão, medonha Pai, eu tô com uma cedo, viu? Vai, papai Solta aquela lá Pra quem tá tomando um apaixonado Solta a voz e gata comigo Surumim Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês soltando o seu almoço Eu quero ouvir você soltando o seu almoço Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer? Um beijo Quem sabe solta a voz, eu quero ouvir E meu, meu, meu E meu, meu, meu E meu, meu E meu, meu E meu E de ficar Amor E pra sempre ser o ser Só então pra não sair de mim Que eu enlouqueça de vez E chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, meu E meu, meu E meu, meu E pra sempre ser o ser Amor E pra sempre ser o ser Legal E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando E só porque você é meu padrão E se alguém perguntar Que eu pego até a morte E quer mais não dar azar Se é esconder no que tá dando sorte Quem sabe solta a voz Quem sabe solta a voz E deixa a cor E fica Olha que deixa a cor Olha que fica E fica comigo E deixa a cor Olha que fica E fica comigo Deixa a cor Deixa a cor E ter esse amor E fica E fica Comigo E fica Comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser Viver Dourou O original O original Mais um pra vocês Mais um pra vocês Quem sabe Quem sabe Quem tem que ver Quem tem que dar like E não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade E eu tô na caixa Aça que você é pra mim Eu tô na cama Que você é doida Não vai me esquecer Aceitar E não vai me esquecer Aceitar Você tá voando tão mal E nessa super ação Quem sabe solta a voz É história em show E não vai me esquecer 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 E quem me dá like E não tá visualizando sua saudade E não tá visualizando sua saudade E eu tô na cachaça e você vai vir Eu tô na cama e você deitar Não vai me esquecer, aceitar E não vai me esquecer, aceitar Você tá doando tão mal E nessa superação digital E dorme, e dorme, e dorme E dorme chorando E há histórias sorrindo E há histórias dançando Vai lá que dorme, olha que eu vi, eu vi, eu vi Eu vi os seus estares sorrindo Olha que estares bebendo Estares dançando E dorme chorando E olha que é estares sorrindo Olha que estares bebendo Estares dançando E dorme chorando E ainda cada dia E quem é que é Fazer um sucesso pra vocês Que abriu portas na minha vida Ela que montou na garupa de um mototaxista E rodou esse Brasil todinho Tem alguma letícia aqui em Sulubim? Tem? Olha porque você foi me lute Falando que ia voltar Olha eu comprei E pra gente tomar E eu tô aqui no bar Tomar com sete horas Já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar E na nota amarela A tatuagem Quem sabe solta a voz E chama o nome dela Eu quero ouvir E lê 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 Sozinho eu comprei uma E pra gente tomar E a faranda e o mar Bota a bolsa de arajação E pensa que eu não vi você passar E na mata amarela a tatuagem Eu conheci de longe Que delícia Eu só saio do bar com você Opa, polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você Opa, polícia Opa, polícia Opa, polícia Opa, polícia Original Alô, WM Produções Opa, polícia Opa, polícia Te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota E eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E quando a gente fez amor Você tem E eu lembra, me chama E olha que não sopa na sala E a gente faz amor E a gente faz amor, amor, amor Olha que você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite estou aí em corpo Daquele jeito pra gente se amar E faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando E o seu marido não nota Eu sei que você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou E quando a gente Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Você sente carente Me chama Olha que não sopa na sala Olha que não sopa na sala Olha que não arrepiado Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E olha você, 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 você Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Você sente saudade Olha que não lembra A gente Me chama E eu vou E do sol Olha que não sopa na sala 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 E a gente faz amor Cadê o gritinho da minha turma maravilhosa de Sorobê? Cadê o gritinho da minha turma maravilhosa de Sorobê? Cadê a vontade que te pega? E a... Quem sabe? E talvez se eu fosse... E o quê? E toda noite... E talvez se eu fosse... Um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci. E eu vou outra menina... E de sair de bebê não presta. De ser ruim, de pesar, maltratar. Mas eu só sei amar e amar a pessoa na minha vida que não testa. Eu quero amor no sangue dela, corre e fecha. Só minha pele pode dar volta a mim e perna. E talvez se eu fosse... Um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci. E talvez se eu fosse... E talvez se eu fosse... Um vagabundo ela me daria mais beijos do que conheci. Eu quero ouvir... E é o Zé Baqueiro... Joga a mão pra cima... Joga a mão pra cima, churubi! Oh! 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 Hi-ha! Oh! E você pode me ouvir... Faz tempo que é! Oh! 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 Parecer assim, não quero atrapalhar E só me escuta, deixa eu terminar Saudade, saudade, saudade Isso é Quem sabe solta a voz, chorou-me, meu pé na boca Eu quero ouvir, e tem como eu botar pra você E votar comigo, bebê Olha que tem como eu botar pra você Tem como eu botar pra você E votar comigo, bebê Olha que você vê, olha que tem como eu botar pra você Faz tempo quero falar com você E eu esqueço pra parecer assim, não quero E só me escuta, deixa eu terminar Saudade, saudade Meu coração ainda é meu Me sinto ainda não perceber E votar comigo, bebê E tem como eu botar, tem Tem como eu botar E tem como eu botar pra você E votar comigo, bebê E votar, eu quero ouvir, subir E tem como eu botar pra você E aí? Volta E votar comigo, bebê Olha que tem como eu botar pra você Olha que tem como eu botar pra você E votar comigo, bebê E bebê E ei, 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 ei Quem tá gostando do show do Zé Vaqueiro? Dá um gritinho aí, surubim Vou dar um abraço pra prefeita Ana Célia Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite WM Produções, F Mais Surubim Play Música Moreno Marcelo Barraca Hoje tá dando a honra de tá com a gente aí Obrigado pelo carinho Tem alguém solteiro aí? Quem tá feliz? Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, surubim Tira Tira o pé do chão Pra perna do cu Vai! Eu conheci o americano lá na baquija Ela falava comigo e nem entendia E na minha cabeça ela só queria borrosar E não deu outra tome e eu me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Que cada vez não solta a voz Tira o pé do chão Surubim Tira o pé do chão Olha aqui na minha cabeça ela só queria borrosar E não deu outra tome e eu me chamei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim E ela dizia assim Soltou pai? Então chama E ela dizia assim E ela dizia assim Maravilha 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 Olha quem paga, alguém acerta a papa Todo mundo sabe disso E olha a jogada daquela terra Todo mundo sabe disso Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha, Maravilha 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 E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E o que? E o que? Alô, Samira Beijo, Zé Vaqueiro Olha que vem E vem me amar Estou maluco pra me ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Fica, quem sabe solta a voz e diz E vem Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter pra mim Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você não prometeu que eu Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você prometeu que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu E aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembra-se assim que não sai da minha memória Que só agora eu caí na réa Não tem porquê lembra-se Isso só alimenta uma saudade Que não vai passar Achou melhor seguir Não tem porquê Quem sabe solta a voz e canta surubim E eu quero ouvir só vocês Três, quatro, e o quê? Porque não dei valor E hoje? E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual Nem tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar atrás O original Quando acordo lembro